Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tudo legal? Mais um vídeo do canal Rebete Motovlog E abrir o farol Vamos lá, tem nem o Carlos Gonzalez Bom galera, a parada é o seguinte, nesse vídeo nós vamos fazer um quadro novo Que é no canal, que se chama Minha História O que é isso Rebete? Na verdade é um vídeo que eu vou contar um pouco sobre a minha história Na verdade são vários vídeos, vai ser vários temas falando sobre mim Sobre o que aconteceu comigo Sobre como eu adquiri algo, como eu possui algo, o que eu fiz de algo e algo e algo Esse vai ser o tema do meu novo canal Aliás, novo canal Novo quadro do canal E nesse vídeo galera, a gente vai contar sobre várias histórias E nesse vídeo de hoje Eu vou falar como eu adquiri minha primeira moto Então solta a vinheta aí E aí rapaziada Então vamos lá Sabe galera A minha primeira moto Eu adquiri da seguinte forma Eu Eu trabalhava com um amigo meu no Detran Como despachante né A gente era Eu era auxiliar de despachante com ele Fiquei uns dois anos, três anos por aí assim com ele Esse meu amigo E a gente trabalhou junto durante esse período E até então eu já gostava de moto Porque eu tinha arranjado um trabalho No mercadinho lá longe de casa Que Eu fazia entrega de água e gás né Isso muito tempo atrás Antes de eu haver essa Essa epidemia que existe hoje né O meu patrão ele comprou uma moto Da Fogás Pra entregar água e gás Era na época de 95, 94 Nessa faixa Não, não 95 anos do canal 2000, 2004 Por aí assim Entre 2000 e 2004 Foi a época que eu trabalhei lá no Lá no mercadinho lá E desde daí eu passei a gostar de moto né A minha paixão por moto Ela foi Foi crescendo de forma absurda E Cresceu né E aí Eu sempre tive o sonho de que era uma moto Fiz um consórcio Fiquei pagando consórcio Durante um bom tempo Aí eu peguei e desisti de pagar o consórcio Peguei o dinheiro de volta Depois de um Que toma o consórcio Aí eu gastei com besteira E nada de comprar minha moto Eu saí desse mercadinho E eu fui trabalhar no shopping Fiquei um bom tempo também no shopping E eu sempre tive o sonho de comprar minha moto E nada de conseguir comprar minha moto E eu saí do shopping Na verdade saí da administração do shopping Fui demitido na época Porque faltei três dias que eu estava doente Eu estava doente Faltei três dias Doente Com o atestado na mão Fui demitido Olha só a onda É isso é águas passadas E aí Fui trabalhar no cinema Fiquei trabalhando no cinema Um bom tempo Aí foi quando eu comprei Minha primeira Moto Não A minha bicicleta Eu ia para o trabalho de bicicleta Na época eu era casado com uma moça Lá no bairro da Paz A gente viveu junto um tempinho E eu trabalhava no cinema Do Amazonas Shopping Na época Para quem não é de Manaus Do Amazonas Shopping É um dos primeiros shoppings do Manaus É o mais popular do Manaus Do Amazonas Shopping E eu trabalhei no cinema lá Eu fiquei trabalhando lá Durante um bom tempo também Aí eu comprei minha bicicleta Aí eu ia de bicicleta para o trabalho Todos os dias Daí não era a minha moto Mas era o veículo De dois rodas Para a CBR 250 Bicho é bonitinha Para caramba Mas tudo caro Dessa moto Tudo importado Voltando ao assunto Peguei esse meu amigo Me chamou para trabalhar com ele Ah, bicho Quer vir trabalhar comigo, cara Vamos trabalhar aqui Porque aqui eu vou te dar um salário melhor Aí ele olhou para mim E falou Vou te dar um salário melhor Eu falei, sério, sério O salário vai ser tanto Você vai ganhar tanto E eu tenho umas comissõezinhas aí De clientes e tal E a gente passa para você Ô, pô, beleza Na hora, então, vamos lá E aí eu passei a trabalhar com ele, né E a gente ficou um bom tempo Trabalhando junto Eu tenho dois anos Eu acho com ele E daí depois Eu saí Eu parei de trabalhar com ele A gente saiu Eu saí de lá, né Aqui trabalhando em uma outra empresa Não, minto Perdão Eu passei a A querer comprar minha moto Ele sabia disso, meu amigo O nome dele é Tarciso É, Tarcisão Hoje ele é advogado Falar da mãe É, advogado Passou na UAB Fez faculdade de Direito Passou na UAB Mas ainda é despachante O que levantou ele Foi o despacho, né Não é despacho de macumba, não É despacho de documento de veículos E aí ele falou Mano, o rapaz quer vender a moto Quem quer comprar? Falei Pô, querer eu quero Mas não tenho dinheiro Falei para ele, né Querer eu quero Mas não tenho dinheiro, né Então fica meio difícil E aí eu Opa Aí ele falou Mano, vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou pagar para você O valor que ele quer Que ele quer um valor X Eu vou dar para ele Esse valor X E depois você me repassa Eu vou A gente vai trabalhando Eu vou descontando O teu salário Aí eu falei Aí sim Só que a moto tem parcelas Para pagar A moto está financiada A moto é 2006 Isso era na época Se eu não me engano 2007, 2008 2007, eu acho A moto estava novinha, cara A moto Só tinha que fazer Alguns reajustes Em relação à fiação dela Mas aí Depois a gente A gente chega lá Pera aí Aí eu Pô Beleza, então Vamos lá Vamos lá resolver essa parada Aí ele Pegou Comprou a moto para mim Aí levei lá para casa E no outro dia Ele falou Vamos fazer uma revisão Dessa moto Vamos dar um grau Né, eu deixei ela Só o filé Eu falei Beleza Mas não tem dinheiro Ele relaxa Vamos lá Aí ele foi lá E levou a moto para mim Quem arrumou a moto para mim Foi o Gargamel O mecânico O Gargamel ajeitou toda A moto ficou novinha de novo A moto ficou só um aço E E ele pagou a revisão Da moto todinha Sem me cobrar um centavo Só para ter uma ideia Moleque é meu parceiro Moleque é meu brother Não é porque ele fez isso não Mas porque ele já me ajudou Muito mesmo Sempre quando eu precisava Ele estava ali para me ajudar Então Um momento difícil Um momento de felicidade Um momento de agonia Ele Ia lá e me arrumava Aí eu Pô, beleza Aí eu peguei a moto Pô, fiquei felizão Brother Eu Peguei a moto Rapaziada Cara Eu me lembro que Era umas 5 e meia da tarde Lavei a moto Na verdade Mandei para lavar A moto Novinha Toda limpinha Bonitinha Uma França 35 2006 Era em O ano de 2007 Se não me engano Era Cara Ele ainda não era habilitado E Comecei a A andar na moto Eu enchi o tanque Na época Eu estentei mesmo Enchi o tanque Na moto Na época Cara O que eu rodei Nessa moto Num dia Era umas 6 e meia da noite Mais ou menos Eu botei para andar Brother Botei para andar mesmo E rodei Manaus Acho que toda Eu me lembro Que eu vim chegar em casa Eram umas 3 e meia da manhã Olha 6 e meia da tarde Que eu saí 6 e meia da noite Cheguei em casa Eram as 3 e meia da manhã Eu não bebi nem nada Apenas Queria andar de moto Mas eu matei a vontade Eu andei tanto Esse dia Mas andei tanto Que até hoje Eu penso Que deu em mim Para andar desse jeito Mas foi gostoso Para caramba Entendeu Porque a sensação De você ter a sua primeira moto A sensação De você poder Adquirir um veículo Com muito esforço Graças a Deus Meu amigo Me ajudou muito Agradeço muito Tacisa Tacisa Foi um cara Que me ajudou Para caramba Entendeu Eu oro Pela vida dele Eu agradeço A Deus Pela vida dele Porque é um cara Vencedor Hoje ele é advogado O cara Que conquistou Lutando Ralando Na chuva No sol O moleque é guerreiro É meu brother É meu amigo É gaiato Para caramba Mas é isso Mas é isso aí Então Assim eu adquiri Minha primeira moto Galera Entendeu E Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham curtido A minha história E esse vai ser um dos quadros Do meu canal Falou Peço que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigado por tudo Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Valeu Forte abraço É nóis